Espaço sonoro Série de Louis Robain Nós estamos aqui na zona oeste da cidade de São Paulo, Butantã, uma escola chamada Amorim Lima, uma escola municipal, uma escola que tem um projeto pedagógico baseado na Escola da Ponte do criador José Pacheco de Portugal. Eu estou aqui desde 2000, há 22 anos. Esse projeto que a gente tem aqui, o CEACRA, que é o Centro de Estudos de Aplicação da Capoeira, do qual eu sou fundador, desenvolvi esse projeto nos Estados Unidos, na Universidade Estadual do Colorado, por cinco anos e em outras universidades como Denver, Golden, Golden, também na França, em Bordeaux, em Porto Rico, Luquilo, em São Juan, no Chile, Temuco, na Bolívia, no Equador. Ó, uma ginga, uma cocorinha. Uma ginga, uma cocorinha. Uma ginga, uma cocorinha. Capoeira nem é um nome africano, é um nome indígena. Capoeira, tupi, guarani, que significa mato ralo. Então, tem várias versões. Como na cultura oral, não tem muito essa discussão de certo e errado, sabe? Tem histórias diferentes. Por exemplo, o cesto que os negros, os escravos, os escravizados de ganho usavam, carregando galinha, aves ou qualquer outra coisa, chama capoeira também. Tem autor que acha que capoeira nem é rural, é urbana. Começou ali, começou na praça, começou com os marinheiros, os estivadores, não sei o quê. Enfim, tem várias histórias. Então, quem faz capoeira é malandro, desocupado, vagabundo. Isso é... Ou seja, o indivíduo negro não tinha emprego e ele vivia como hoje, que a gente tem 30 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Então, ele vive de bico. Bico o que que é? Vender, vender miçangas nas praças e nos chafariz. Isso é considerado desocupado. E nos momentos de lazer dele ali, ele tava fazendo movimento, ele tava jogando capoeira. Nós, que somos das culturas tradicionais, nós temos um outro tipo de literatura, que é a literatura oral. que é passado de geração em geração. Agora, quando eu confronto essa minha literatura oral, esse meu aprendiz, que eu aprendi com meus pais, com meus avós, e trago pro livro hoje, pra pesquisa hoje, eu não tô desclassificando os pesquisadores. Mas eu vejo que o olhar dele não é o mesmo olhar da minha literatura oral. O importante da oralidade e da capoeira é a ambiguidade. O dia que se descobrir tudo da capoeira, acaba a capoeira. A capoeira é viva por causa dessa ambiguidade de formas de perceber, de conhecer. Com os grupos de capoeira, cada um tem seu mestre, cada mestre tem sua forma de ensinar, seu jeito pedagógico, não é nem igual. E a terminologia da capoeira não é igual em todo lugar, nem em todo grupo, nem em todo... É muito regionalizado isso. Música 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 Na época do período colonial, capoeira era mesmo, era uma forma de defesa do negro quanto o opressor, que eram os capitães do mato. Aí não tinha jeito. Com o passar do tempo, isso aí vai também modificando, entra pro lado da educação, entra pro lado da cultura, entra pro lado do advertimento. Então o mestre Pastinha já dizia, capoeira é tudo que a boca come. Música Na minha época, por exemplo, quase não tinha mulheres na capoeira e nem criança. E hoje, já dei aula em espaços que a maioria era mulher, por exemplo. Aí você tá trabalhando o quê? Sem perceber, sem estudo, sem pesquisa, questão de gênero. Música A gente tem uma ideia de falar de África como se fosse um lugar só, né? E a África não é um lugar só. Tem mais de 50 países, tem muitos dialetos e línguas oficiais dentro, né? E que vem pra Brasil e esse povo se mistura tudo aqui e cria esse caldeirão de cultura. Pra mim é essa mistura que eu acho que é a importância do Brasil inteiro. O Brasil é um país miscigenado. Se for falar que só tem preto, só tem branco, também eu tô falando coisa errada, né? Eu venho de longe sem conhecer ninguém Eu venho de longe sem conhecer ninguém Venho colher as rosas que na roseira tem Venho colher as rosas que na roseira tem Música Quando eu vou fazer a capoeira, que eu faço o maculeli O que eu tô botando, por exemplo, que meus alunos têm que aprender o que é uma florira É uma mistura afro-indígena Todo mundo chora aí Gente, quando eu vou embora Não é pra vir aqui deixar a grima aí, tá indo embora? Gente, é um teatro Se não tiver expressão corporal, facial, gestual A gente vai ficar que nem robô fazendo assim, ó Não, vamos botar sangue nisso Vai Energia Cadê os movimentos do chão? Música Cadê o coro? Música Música Eu sou mestre Alcides, de Lima Eu sou mineiro Lá de Estrela do Sul, do Triângulo Mineiro Tenho 75 anos Sou de uma família de Congadeiros, lá de Minas Vim pra São Paulo em 1967 Comecei a capoeira em 1969, aqui na Universidade de São Paulo mesmo E eu trabalho aqui na escola Fazendo esse diálogo da cultura tradicional Com a cultura formal, né, dita formal Sou formado em Educação Física Com especialização em Educação Física Infantil Ginástica Corretiva E sou pedagogo também Música 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 O griô é um termo, aqui pra nós é portuguesado, né Mas que vem da África Ocidental, né, do Mali, Senegal, Burkina Faso Que os anciões, eles saem nas suas comunidades Transmitindo seus saberes tradicionais de geração em geração Mas na língua banamã, geli ou geli Que significa o sangue que circula Ou seja, essa transmissão dos conhecimentos das tradições orais de geração em geração Circula no meio social, na sociedade Como o sangue oxigena nosso organismo Espaço sonoro Série de Louis Robin Realização Rádio Cultura Música Música Música